Saitama, por muitos considerado o personagem mais forte dos animes, o One Punch Man, um homem que treinou tanto que quebrou seu limitador, ficando com uma força literalmente limitada. Mas hoje eu vou lhes mostrar 9 personagens animes que derrotariam o carequinha, tendo os mais diversos personagens com até mesmo um polêmico que conseguiria derrotá-lo no combate físico. Mas antes, obviamente que nem no último vídeo dos melhores romances de todos os tempos, esse combate terá 3 regrinhas que eu utilizarei pra definir quem será o ganhador dessa luta de forma justa. Primeiro, todos os personagens tem noção de que podem perder, ou seja, tanto o Saitama como o seu oponente tem noção de que eles podem perder essa luta. Já que por ser uma lista eu coloquei em ordem de quem teria mais chance de ganhar, até o primeiro lugar que teria uma vitória absoluta, pra não ter aquela desculpa de que surpreendeu o inimigo ou que ele pegou desprevenido. Segunda regra, não vale Tom Force, ou seja, personagens onipresentes, oniscientes ou que tenham qualquer um desses tipos de poderes de Tom Force não valem. Porque é muito fácil pegar a verdade de Fullmetal Alchemist e dizer que ela simplesmente apagaria o Saitama da existência. E por último, e obviamente, não vale destruir a Terra. Pra quem não sabe, mesmo tendo força infinita, o Saitama ainda é humano, ou seja, sim, ele morre no espaço. Então eu achei muito chato, já que em animes, principalmente personagens fortes o suficientes pra derrotar o Saitama, é muito comum que mesmo morrendo por um soco deles, serem fortes o suficiente pra destruir o planeta. Então destruir a Terra não tá valendo. E agora que as regras foram dadas, eu duvido você comentar um personagem que ganharia do Saitama. Eu vou adorar ler a explicação de vocês depois e agora sim, bora pra lista. Em oitavo lugar, temos Starossa de Nanatsu no Taizai. Inclusive é importante dizer que do top 8 ou 6, todos os personagens são do mesmo anime. Sim, personagens com individualidades específicas que com elas ganhariam do Saitama. Tendo entre eles, Starossa, Grey Lord e o nosso querido pecado capital, Ban. Mas vamos começar pelo com menos chance, Starossa. Que entrou na lista pela sua habilidade especial Full Counter, que diferente do Meliodas, ele pode refletir qualquer ataque físico que seja desferido a ele. Com o dobro de poder. Com o Saitama, por ser um lutador completamente físico, não teria chance. E como podemos ver no anime, pelo que eu me lembre, não tem nenhum limite pro tanto de poder que ele possa refletir. Recebendo um golpe direto do escanor quase ao meio dia e ficando ileso. Onde se o Saitama acabasse levando um golpe sério dele mesmo, com o dobro da força, provavelmente morreria. Com ainda tendo o poder de mandamento dele, que paralisa qualquer inimigo que sinta ódio dele. E como podemos ver no anime, não é muito difícil deixar o Saitama irritado. Em sétimo, Grey Lorde. O mandamento do pacifismo tem um dos poderes mais roubados dos animes. Qualquer um que matar algo na frente dele tem todos seus anos de vida roubados e morre de velhice em segundos. Com o Saitama, mesmo matando ele com um golpe, ainda sem sofrer a penalidade do mandamento. Onde pra quem não sabe, o Saitama ainda é humano. Então sim, ele morre de velhice. Com o Grey Lorde ainda tendo várias habilidades que fariam o carequinha ter de matar. Por exemplo, o enxame de insetos, que só do Saitama passar por perto deles, ele podia acabar matando alguns sem querer. Com o Grey Lorde ficando em sétimo lugar pelo fato dele provavelmente morrer na luta. O que pelo menos pra mim, não seria uma vitória completa. Mesmo sendo praticamente impossível do Saitama sair vivo dessa luta. O sexto colocado vocês já sabem. Ban, o pecado da raposa da ganância. E pra essa luta, eu quero pegar uma versão do Ban muito específica do anime. Não o Ban imortal do início, e nem o fortão do final. E sim o Ban imortal após o arco do resgate do Meliodas no inferno. Pra quem dropou o anime na terceira temporada, o Ban em um arco final do anime vai atrás de resgatar as emoções do Meliodas lá no inferno. Saindo de lá muito mais forte depois de ser queimado, congelado, devorado vivo, derretido e até mesmo lutado contra o próprio rei demônio. Ele consegue voltar muito mais forte pra terra, e eu escolhi essa versão do Ban por dois motivos. Ele continua imortal, já que no final do anime ele perde a imortalidade pra salvar Elaine. E dois, e mais importante, nesse momento do anime, depois do treinamento que ele teve no inferno, além de ficar mais forte, ele conseguiu aprimorar o seu poder de festival da caça. Com ele mesmo dizendo que ele poderia roubar todo o poder do seu oponente em segundos, tendo um estoque praticamente limitado de quanto ele consegue roubar. E agora pra explicar como o Ban ganharia do Saitama, eu vou dar uma explicada de como funciona o poder infinito do careca. O poder do Saitama, pra quem não entendeu, ele não é infinito. Ele pode subir infinitamente. Ou seja, o Saitama não tem um de força e quando ele vai lutar ele vai de um pra infinito direto. Ele na verdade vai subindo infinitamente e exponencialmente a força do seu oponente. Ou seja, ele vai de um pra dois pra três infinitamente. Entenderam? Portanto, pelo Ban conseguir roubar em segundos quase infinitamente o poder do Saitama, ele conseguiria deixar o Saitama zerado e ficaria infinitamente poderoso. Com ainda tendo o fato dele ser imortal. Ou seja, o Ban arregaçaria o Saitama na porrada. Em quinto, finalmente saindo do universo de Nanatsu, o Uchiha Itachi. Que não tem muito o que falar, né? Genjutsu. Itachi consegue colocar um Genjutsu qualquer pessoa que olhe pra ele. E mesmo como dá pra ver na luta contra o Tornado no mangá, o Saitama mesmo tendo um mental muito forte, não tem como parar um Genjutsu do Itachi sem ter um Sharingan ou alguma técnica especial. Algo que o Saitama, obviamente, não tem. O Itachi prenderia o Saitama em uma das suas ilusões de destruiria mentalmente o Saitama em segundos. E antes que eu me fale, ah, e se o Saitama acertar um soco no Itachi antes de ser colocado numa ilusão? O que eu acho impossível, mas mesmo assim, bora lá. Obviamente, como podemos ver na luta contra o Sasuke, ele poderia iludir o oponente, fazendo ele errar os ataques em clones ilusórios falsos. E caso seja necessário, em última circunstância, usar o Izanagi e reescrever a sua morte revivendo. Deixando completamente impossível pro Saitama acertar um golpe antes de ser colocado num Genjutsu. Em quarto lugar, Satoru Gojo. Inclusive, é muito importante dizer que a partir daqui vai ter spoiler de animes mais atuais, como o Jujutsu. Então, prossiga com a sua conta em risco. Gojo que, como eu disse na do Itachi, vai acabar ficando cada vez mais fácil explicar como eles ganhariam. Já que além do Gojo ter um arsenal de técnicas que derrotariam o Saitama, inicialmente, como o Genki, já deixaria o Satoru invencível contra qualquer ataque físico do Saitama, fazendo com que o espaço entre eles deixe o Gojo intocável. Ah, e eu não tô sendo parado pra explicar como as técnicas estranhas do GG funcionam. Então, eu vou só falar o que elas fazem e como elas derrotariam o Saitama. Não vou ficar explicando esses trecos não, porque é muito complicado. Voltando com outra habilidade roubadíssima do Gojo, a sua expansão de domínio. Que deixaria o Saitama completamente paralisado. O Gojo só não tá mais pra frente na lista, porque eu não sei se ele conseguiria derrotar o Saitama com o ilimitado. Já que eu, pessoalmente, não acho que nem o vazio roxo, nem o vermelho e nem o azul consigam infirir fatalmente o Saitama. Mas por ser completamente impossível do Saitama vencer, ficando completamente imobilizado, o Gojo entrou na lista. Ah, e caso alguém me pergunte por que só o Gojo entrou e não outros personagens com habilidades específicas, como o Sukuna, Mahoraga, Mahito e etc. Eu acho que mesmo que eles consigam o filho do Saitama, ou no caso da Mahoraga, ficar imune ao seu ataque, eles ainda assim morreriam pra um soco. O que faz o Saitama ter mais chance de ganhar do que o oponente. Com o Gojo só não morrendo por conta do Mugen. A deusa perfeita, a mulher da minha vida, também conhecida como o demônio do controle, tem uma das habilidades mais apelonas dentre os personagens que já apareceram nessa lista. Começando com a sua imortalidade, onde depois de fazer um contrato com o ministro do Japão, toda vez que a máquina é fatalmente ferida, todos seus danos são transferidos pra um civil aleatório que tem alguma enfermidade, com ela tendo algumas milhões de vidas. Além disso, também tendo a sua habilidade especial de manipulação de vida, podendo manipular qualquer ser que ela considere inferior a ela, podendo controlar tanto o Saitama como todo o seu exército de demônio e pessoas com diversas habilidades, como o anjo, o arma, a sangue, o inferno, o futuro e etc. E por último a sua habilidade de manipulação de matéria, que faz ela conseguir destruir qualquer coisa com o poder da mente, o famoso Bang dela, com ela podendo simplesmente explodir o Saitama de dentro pra fora ou apenas mandar ele ir de arrasta. São infinitas possibilidades. Mas agora vamos pro top 2. Dois personagens extremamente overpowers que na minha opinião teriam uma vitória absoluta contra o carequinha da capa branca. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque em segundo lugar temos Song Jin-Hu de Solo Leavening. Eu ainda não finalizei uma rua, então caso eu fale de errado, podem xingar o meu amigo que disse que ele ganharia. Bem, Song é quase um deus. Com seu exército de 10 milhões de sombras tendo as criaturas mais fortes da obra a seu controle. Um corpo literalmente imortal e diversos dos seus poderes que deixariam o vídeo muito longo pra eu explicar. Ele teria uma vitória praticamente absoluta contra o Saitama. Eu só não coloquei nem primeiro porque esse meu amigo me disse que mesmo não sabendo explicar na opinião dele, o Saitama ainda assim teria alguma chance de ganhar. Deixando o jogador solo mais belezas animes em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, obviamente seria ele. O grande polêmico Goku de Dragon Ball. Sim, se o Goku e o Saitama lutassem, a vitória do Goku seria absoluta. E relaxa, eu vou explicar. Primeiro você tem que entender como o nível de poder do Saitama aumenta. Que como eu expliquei anteriormente, ele vai subindo conforme a luta acontece. Indo de 1 pra 2 e subindo infinitamente. Já o Goku não. Eu não lembro dos números exatos, mas na base antigamente o Goku tinha uns 800 de poder. E no Super Saiyan 1, ele já subiu pra mais de 8000. Tendo um aumento de mil vezes na sua força. Pelos seus feitos, como aguentar socos de alguém como o Bills. Que na forma base consegue destruir um planeta a quilômetros de distância com um espirro. Diria que apenas com o Super Saiyan 1, o Goku arregaçaria o Saitama na porrada. Antes dele ter qualquer chance de ficar mais forte. Até mesmo só com o Kaioken, eu já acho que o Saitama tomaria um sacode. Já que como dá pra ver no mangá, o Saitama consegue ficar forte. Sua entidade de destruir um planeta com um peido. Mas na base, ele não consegue mal matar o Boros. Que sinceramente é muito mais fraco que o Goku destransformado. Pode me xingar à vontade, mas em uma luta o Goku limparia o chão com a careca do Saitama. Aqui tá o último vídeo com os melhores romances de todos os tempos pra você continuar no canal. Sai vídeo novo toda semana. Se inscreve no canal e... E aí E aí E aí E aí E aí E aí